Se ela quiser, ela beija, pega E vem lembrando do ex, ela tá, tá, tá Tá toda solta, tá toda solta E vem lembrando do ex, ela tá, tá, tá Tá toda solta, tá toda solta E vem lembrando do ex, ela tá Chama todas, amiga, vem comigo nesse beat No modo da nada, hoje vai ser o seguinte Quicar não dá nada, beijar não dá nada Eu quero ver o seu balanço no beat desse som Ativar e o modo da nada e seguir a instrução Eu quero ver, manda ver, bam, bam, bum, 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 bam, bam Eu quero ver, manda ver, bam, bam, bum, bum